Olá família, no meu canal Everso Catu Ribeiro, sejam todos bem vindos, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais, compre o valeu de mais para ajudar o canal. Hoje eu faço uma poderosa oração, nunca vista aqui no Youtube, é muito perigosa, se fizer a oração, não tem mais vontade, o seu amor vai ficar se rastejando aos seus pés, com este encanto, com este poder, desta oração, e quem mais vai tirar o seu amor, o seu caminho, vai vir com toda certeza, muito apaixonado por você, e nunca mais vai querer desgrudar, e vai estar sempre ao seu lado, é muito importante, escute a oração, direto no Youtube, até o fim. Quando você escuta, direto no canal, no Youtube, se forma uma corrente, tão forte e tão poderosa, que seu pedido se realiza, trabalhos de amarração amorosa, trabalho para afastar o rival, vários tipos de trabalhos, Pacto, pacto de oração, pacto de oração, pacto de oração, todos os tipos de pactos. Vamos à oração. Poderosa Energia das Três Horas Energia poderosa aonde os portais se abrem, na força do seu poder, ó Deusa Lilith, que as poderosas magias sejam agora firmadas e consagradas dentro do seu poder, na força do fogo, do amor e da terra, para que seja exercido nas suas forças, em todo o seu poder e glória. Eu diga o seu nome. Nesse momento eu te invoco todas as suas poderosas forças, todas as suas gloriosas energias, para que se cumpra tudo o que eu quero e desejo nessa noite, através desses portais poderosos, e com a sua proteção em toda a sua magia, com a sua pura energia, para que abra dentro do seu poder sempre os portais. E seja consagrado agora, nesse momento, através de vós, ó Deusa Lilith, Que nesse momento, todos os portais, das três horas da madrugada, seja totalmente aberto, a partir de agora, em sua força, em seus mistérios, Senhora amada e poderosa, e nesse momento, para que se firme, se cruze os portais, seja aberto a partir da sua força, e de seus mistérios, Senhora amada e poderosa, nesse momento, me traga agora, nesse momento, com seus poderes e suas poderosas forças, na alta magia, na sua energia poderosa e forte. Que seus anjos estejam agora, a me trazer sempre ao meu lado. Sempre e faça voltar o mais rápido possível, para que venha de rastro, nesse momento, nome da pessoa amada. Para que venha para as minhas mãos, você há de vir, agora, nesse momento, carinhoso, doce e meigo, e doce como mel, para mim, diga o seu nome. Para que quebre as suas energias, nas suas magias e todo o seu poder. Dentro do seu poder, ó Deus, eu lhe de ti, seja consagrado nesse poder, para que a sua força, na sua magia, venha ao meu encontro, e me traga agora, o meu amado. Nome da pessoa amada. Para que nessa noite esteja sempre ao meu lado, aos meus caminhos, mas sem demora. Para que a sua vida seja sempre ao lado de mim, diga o seu nome. Você sempre estará ao meu lado. Nome da pessoa amada. Para que a sua energia seja daqui para frente, que eu possa te comandar por inteiro. Veja em mim, nesse momento, o seu amor. Daqui para frente, você sempre há de me pertencer, porque você me ama, e eu te amo. Você, nome da pessoa amada. Ó poderosas forças do amor, que seja agora consagrado em todo o seu poder para sempre. Em minha vida e que as luzes do seu poder sempre estejam firmado e consagrado nas forças da Deusa Lilithi, e que essa energia do amor caia sobre você. Nome da pessoa amada. Para que nessa energia você venha me amando, assim se faça, em nome da Deusa Lilithi, trazendo sempre para mim, de volta, o mais rápido possível. E que você esteja sempre me amando, e sendo louco de amor, e muito apaixonado, e muito doce por mim. Nome da pessoa amada. Você fique sempre definitivamente nos meus braços, como o meu legítimo amor. E case comigo nas forças da Deusa Lilithi, para que eu possa sempre dominar. Para que fique nas minhas mãos, você, nome da pessoa amada. Para que as energias estejam sempre, de uma vez por todas. Você, nome da pessoa amada. Para que você me ame, somente a mim, diga o seu nome. Para que nós, juntos, sejamos muito felizes. E venha cheio de amor e tesão. Que seja muito carinhoso e doce comigo. Diga o seu nome. Para que não consiga olhar para outras pessoas, nessa vida. Salve, 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 Deusa Lilithi. Eu peço que a Senhora cubra com as suas asas. O meu amado, que também me cubra. Com todo o seu amor e carinho. Nome da pessoa amada. Para que, nesse momento, em todas as suas forças, seja entregue em suas mãos. Com carinho e amor. Você, agora, estará sempre ao meu lado. Nome da pessoa amada. Para que seja para sempre, em todo o seu poder, em nome da Deusa Lilithi. Faça, desde agora, esta puxada, poderosa no amor, em sua vida. Nome da pessoa amada. Para que me traga, nesse momento de rastro, definitivamente. Para que venha se rastejando aos meus pés. Ó poderosa Deusa Lilithi. Aonde você está, não vai se esconder. Porque vós vai vir agora, nesse momento, com muito amor. Você sente amor por mim. Nome da pessoa amada. Ó poderosa Deusa Lilithi. Através dos seus poderes do amor, dentro das suas linhas e das suas correntes do amor, e dentro do poder da mão poderosa que vós tem, aonde trabalha, nas energias do amor. Para que este bem esteja sempre em nossos caminhos, esteja sempre em minha casa, você. Nome da pessoa amada. Ó poderosa e gloriosa Deusa Lilithi. Que a sua presença se erga em suas forças, em todo o seu poder, seja agora, nessa madrugada, às três horas da madrugada. E que as forças da noite estejam sendo feitas, esta poderosa força do amor, e seja definitiva. Para que as suas energias vá sempre em sua direção, com muito amor e carinho. Nome da pessoa amada. Para que assim seja feito esta poderosa amarração do amor, toda poderosa e forte, lance as suas magias do amor. Todo o seu poder seja agora, assim seja, assim há de ser. Ó meu amado, o meu amor. Nome da pessoa amada. Eu peço em sua doçura, em suas essências, em todo o seu poder, ó poderosa Deusa Lilithi, para que sempre me traga agora, nas suas forças, em toda a sua energia, e sua consagração, a sua presença e de amor. seja agora, nesse momento, para que meu amado esteja ao meu lado. Nome da pessoa amada. Para que essa energia de amor vibre, com a intensidade desse poder no amor, e se faça esta energia estar tão forte, tão poderosa, para que meu amado venha. Nome da pessoa amada. Vós me ama, e sei que nunca mais vai me abandonar. E seja sempre o meu homem, doce e calmo, sempre para mim. Nome da pessoa amada. Assim se faça, agora e sempre, com todo o seu poder, e nesse momento de fé, eu creio, e tenho sempre a energia, no seu poder, ó Deusa Lilithi, ó poderosas forças do amor, com muita fé, eu creio, e tenho os meus pedidos a te fazer. Fazer o seu pedido. Fazer o seu pedido. Ó poderosa Deusa Lilithi, está em suas mãos, a pessoa que eu mais amo. Daqui para a frente, ele venha, manso e fiel e amoroso, para que nossa vida seja aberta com a paz e amor, para que ele venha, nas suas forças, assim o determino, assim o quero. que me traga, ele tão manso e dócil, nome da pessoa amada. para que as suas energias, as suas forças, e me peça em casamento, em nome da Deusa Lilithi, assim seja consagrado, em todo o seu poder e glória, em toda a sua poderosa força, dentro dessa poderosa energia do amor, que os portais das três horas da madrugada, estejam agora abertos, nas energias do amor, e sejam todos consagrados, nessa energia, e que essa corrente milagrosa, esteja agora, a unir todos os casais, nesse momento, em momento de fé, assim o quero, assim há de ser, que meus pedidos, que meus pedidos, se realizem, desde agora em diante, e que a sua força, esteja sempre atuando, em todo o seu poder e glória, que seja feita, esta poderosa força, dentro dessa poderosa, oração do amor, sejamos todos felizes, com muito amor, com a sua presença, ó Deus ali de ti, para que peça, nas suas forças, em seus domínios, a força do amor, para que venha sobre a terra, e una todos os casais, daqui para a frente, na sua energia, em todo o seu poder e glória, assim seja, forte e poderoso, que a minha voz, vá ao seu encontro, e que vós, meu amado, nome da pessoa amada, para que escute, a minha voz, mexa em toda a sua força, para que você venha agora, para mim, diga o seu nome, ó poderosas forças do universo, ó poderosas energia, de todos os sinais do amor, que as estrelas, no poder do universo, na energia do amor, venha, e faça tudo o que eu mandar, conheço a tua força, e teu poder, nas suas forças, assim eu te peço, atenda, aos meus pedidos, para que essa energia, seja desde agora, confirmado, e cruzado, nas suas forças, ó Deus, alirte, e fazendo, que todas as energias, vá, nas energias do bem, e do amor, em sua direção, nome da pessoa amada, ó somente vós, é por mim, ó Deus alinite, toda poderosa, forte, com a sua energia, consagrada, faça, nesse momento, que me ame, e tendo este milagre, em minha vida, seja feito agora, em nome da Deus alinite, e que a partir de agora, seja forte este trabalho, dentro dessa poderosa oração, venha cada vez mais, poderoso, terei este poder, ó Senhora, Deus alinite, você, nome da pessoa amada. assim seja confirmado, através dos seus poderes, através da minha fé, assim eu creio, em nome da Deus alinite, com os seus poderes, vá atrás agora, para que seja trazido, nessa hora, nas forças dos portais, das três horas, para que todos os portais, se abram, seja agora, de uma vez, venha, e vá ao encontro, do meu amado, que assim seja, e sempre serás, o meu amado, me pertence, nome da pessoa amada. para que as energias, da força do amor, da alta magia do amor, esteja, a ficar cada vez mais forte, e a vibrar, com todo este poder e glória, vai agora, em sua direção, mas com a energia do amor, nome da pessoa amada. E me traga, sempre ao meu lado, para que esta energia, em todo o seu poder, esteja sempre ele, nome da pessoa amada. Oh, poderosas forças, da Deusa Lilithi, força e poder, que estremeça, esta energia, e todo o seu poder, que acompanha, os seus passos, assim o rogo, assim o suplico, e creio, e tenho fé, em vós, oh, Deusa Lilithi, assim esteja, sempre aos seus pés, no amor, na paz, assim o creio, e sei que vós, vai me atender, em todos, os meus pedidos, dentro, dessa poderosa, força, e dentro, dos portais, das três horas, da madrugada, assim, eu creio, eu prometo, desde agora, para divulgar, a sua oração, poderosa, aos quatro cantos, dessa terra, em forma, de agradecimento, e sei, quanto mais, eu divulgar, esta oração, com toda certeza, eu terei, o meu amado, do meu lado, que assim seja, em todos, seus poderes, em todas, suas forças, nos portais, que estão abertos, das três horas, da madrugada, e que esta energia, possa agora, fluir, cada dia mais, e mais, para que se, esteja, em todos, que estão agora, a escutar, esta oração poderosa, dentro, dessa corrente, milagrosa, que assim seja, assim a descer, em torno, do seu poder, ó Deus, ali de ti, assim, sempre a descer, assim, a descer, assim, neste momento, vai se cumprir, dentro, dessa hora, poderosa, na força, da Deusa, ali de ti, na força, das três horas, eu mentalizo, a sua energia, e seu poder, fazer, a sua, mentalização, a sensação, é, eu ali, se, eu, 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 Meus pedidos já estão em suas mãos, a minha fé vós já consagrou. Eu sei que nesse momento ele está recebendo esta vibração de amor, porque eu tenho fé e acredito no seu poder, ó Deus a Lilith, e sei que vou receber este milagre em minha vida, e sei que ele vai vir para os meus braços. Seja tudo meu para sempre, para que corra em minha direção e esteja só para mim. Diga o seu nome. Ó poderosa energia da Deusa Lilith, faça que ele se entregue para meus braços. Venha em torno do seu poder, ó Deusa Lilith, e lance esta magia do amor sobre o meu amado. Nome da pessoa amada. Com esta energia, esta poderosa oração, vai, neste momento, ao encontro do meu amado. E dentro da energia que estão agora, às três horas da madrugada, aonde os portais já estão abertos, e agora, neste momento, ele vai receber esta energia de amor e paz. E vai pensar em mim o tempo todo. Que assim seja, assim há de ser em todo o seu poder e glória. Salve Deus a Lilith, salve o seu poder, salve a sua magia. Assim sempre serás, assim sempre há de ser. Que assim seja. Amém. Eu peço que vocês, neste momento, são duas orações, que foi lançada agora às três horas. Escutem as duas, para se fortificar e trazer o seu amado. E também digo a vocês, pegue um copo de água, três punhados de açúcar, e ponha o nome do seu amor dentro do copo, para fazer a oração. Assim vai consagrar. Mesmo que terminou a oração, mas mesmo assim, faça, pondo um copo de água com açúcar, e o nome do seu amado. E pedindo a Deusa Lilith, que adoce a pessoa, e que lhe venha em seu encontro. que assim seja para sempre, e em todo o seu poder e glória, em toda a sua força, em toda a sua energia, ó Deusa Lilith. Que assim seja. Amém.